Para mostrar em Realengo também, que na verdade eu acho que foi o bairro de imagem mais atingido que a gente viu, onde caiu a maior forte chuva no sábado. Veja só, há muito entulho ainda pelas ruas e o clima no pessoal é de medo, de insegurança. Rodô. Eu tenho medo de encher de novo. Aí a gente fica gritando, eu fiquei com água por aqui. Olha só a montanha de lixo acumulado aqui no meio da rua. A gente vê colchões, resto de sofá, móveis das casas das pessoas, cadeira. Enfim, quem mora por aqui perdeu absolutamente tudo. Nós estamos bem ao lado de um córrego que corta por baixo dessa rua aqui e esse rio transbordou. Segundo os moradores, ele continua com um nível bem alto ainda. E essas casas todas aqui no entorno do rio correm risco, pelo menos de desabar na parte externa, na parte do quintal. Atente para o detalhe de que o muro dessa residência aqui está torto. O outro muro da outra residência, que fica na outra margem do córrego, já desabou parcialmente. Ou seja, é uma situação ainda de muita insegurança e de medo entre os moradores caso chova novamente. O pessoal teme que tudo isso aqui venha abaixo por causa do transbordamento do córrego. Dona Rosemary mora há 20 anos aqui no Barata, em Realengo. E hoje, minha amiga Isabelle Benito, ela não vai ver o SPT Rio, porque a televisão está aqui do lado de fora da residência. O que foi que houve? Ai, gente. Estragou tudo. Estragou a TV? Não, estragou a TV. Não tem nenhuma TV para ver a SBT mais. Essa sala, por exemplo, tem só um sofá com um colchão, que ela diz que foi doação da igreja, esse colchão. O que tinha nessa sala, que agora não tem mais? Tinha um computador, tinha um sofazinho, né? Agora não tenho nada, só tenho doação do que o povo está me dando da igreja. Aqui dentro tinha a geladeira, perdi. A senhora conseguiu salvar um documento, que eu estou vendo que é a carteira de trabalho. Só sobrou a carteira de trabalho, os documentos todos foram para enchente. E a carteira de trabalho nem é da senhora? É da minha filha, de 23 anos. Ela está lá em cima da minha mãe. Que força vai reconstruir tudo agora? Só Deus para dar força. Só eles. Mas nada. Olha só a grande camada de lama que ainda tem por aqui. Eu vou afundar o pé aqui, justamente para vocês verem como é espessa a camada de lama por aqui. Olha só, seguramente a gente tem aqui uma camada de 10 a 15 centímetros de lama, bem no meio da rua e as ruas estão todas assim, o que dificulta muito a travessia dos pedestres, os carros a passarem por aqui e as pessoas precisam seguir para suas atividades cotidianas, fazer a vida seguir adiante. Está muito difícil por causa do lamaçal que ainda toma conta dessa região. A informação que a gente tem é de que a água, inclusive, cobriu esse carro aqui. Deu perda total. O pior foi tirar meu filho, minha enteada, com água no peito. Esse é o momento mais triste. A gente teve que tirar as crianças, correndo, ver uma casa mais alta. Eu vivo com medo de encher tudo de novo. Pode vir ver na minha casa ainda, na minha casa. A gente está mostrando aqui que ela perdeu absolutamente tudo. Olha só a quantidade de lama, Isabelle Benito, dentro da casa da dona Evanilda. Perdeu tudo e ela só fica aqui embaixo. Ela passa a noite aqui sentada numa cadeira porque tem medo de subir, de ir para a parte de cima e de ficar presa novamente na casa. Passou o helicóptero, eu fiz sinal. Graças a Deus, as pessoas estão trazendo alimento para a gente. Mas quem não tem fogão, estão trazendo alimento pronto. Ajuda do próprio povo que está ajudando. Olha só a altura da água, gente. Vocês imaginem agora tudo isso aqui com água por essa altura. Foi exatamente por isso que essa idosa, que está tão triste, que está tão comovida, tão emocionada, perdeu tudo. A casa realmente ficou totalmente coberta pela água. Esse senhor aqui conseguiu salvar as calopsitas da enxurrada. Quer dizer, como é que foi o momento que a água entrou? O senhor perdeu o carro, inclusive. Só o carro, só o carro mesmo que está cheio de água. Eu moro no segundo andar, quer dizer, e os passarinhos eu botei lá no segundo andar. As equipes da Corlúrbio chegaram agora por aqui. Eles estão tendo realmente muito trabalho. Removem primeiro a parte da lama, a parte do lodo. E logo em seguida eles vão levando os entulhos. Nós estamos aqui, na verdade, de hoje de domingo, o dia todo, segunda, terça. Hoje, atualmente, nós estamos com quatro pá mecânicas. E está estimado, vai vir 15 caminhões aqui. Então, provavelmente, até antes de sábado, a gente, na nossa previsão, de estar pronto toda a parte do Barata, que está necessitada dos serviços aí. Nós estamos na Igreja Batista do Barata, na rua Biguaçu, aqui em Realengo. E é exatamente aqui que estão sendo centralizadas as doações para essa população, que foi atingida fortemente aí pela enchente. A gente vê muita roupa, vê o pessoal da prefeitura e também voluntários separando essas roupas, mas há necessidade de doações de outros itens também. A gente está precisando agora, no momento, de alimentos para atender a população, água potável, colchões, colchonete, eletrodoméstico, enfim. Essa parte, porque a parte de calçados, de roupas, a gente, graças a Deus, tem sido bem atendido pela população aí que está ajudando.